A parte mais trabalhosa de qualquer carreira é sempre o começo. É quando você mais tem que aprender e mais tem que passar por cima dos obstáculos para dar início aos seus primeiros trabalhos. E no teatro musical, uma das áreas que mais emprega artista nos últimos anos, não poderia ser diferente. Nessa edição, a gente foi conhecer um pouco mais da realidade dessa galera que resolveu apostar no teatro musical e que rala todos os dias para começar logo a atuar profissionalmente nos palcos. E ainda, os atores do reality show Dançando na Brother conversaram com a gente e falaram como é começar uma carreira em Nova York. Eu comecei a estudar piano quando eu tinha uns 6, 7 anos. E aí fui para a música, comecei a estudar canto coral e emendar no teatro. Como eu comecei a estudar canto, e aí eu descobri o musical, e aí comecei a estudar teatro, eu vi que podia juntar os dois. E assim, era uma vontade muito, muito grande. É uma coisa que quando eu não fazia, eu sentia muita falta. Então eu descobri que foi aí que eu queria realmente ser atriz. Em 93, fui assistir uma peça de uma amiga da minha irmã no meu clube. Nem sabia que existia teatro lá no meu clube. Vi, saí de lá falando, mãe, quero fazer teatro. E comecei com 9 anos e nunca mais parei. Como é uma escola específica de estudo para teatro musical, o que a gente incentiva muito os alunos é que eles possam sempre, antes de fazer um curso como esse, que é um curso de performance, é um curso de estudo de interpretação, a gente incentiva muito que eles possam estudar as coisas separadamente. Estudar só interpretação, estudar só canto, estudar só dança, para que depois, quando eles venham para esses cursos, como é esse curso que a gente fez agora, essa montagem, que eles possam juntar as três coisas, exercitar a junção das coisas. Então acho que a primeira abordagem é sempre essa. Se eles já estudaram alguma coisa de uma dessas áreas ou não, e como que eles podem juntar isso aqui, né? Eles são apaixonados por musical. A maioria deles já são fãs de musical, eles assistem muitas coisas dos musicais, eles conhecem. Tudo que está em cartaz, eles já assistiram ou vão assistir. Os novos alunos trazem essa característica de que eles conhecem muita coisa de musical, o que é bem legal. Eu percebo que, hoje em dia, o pessoal de teatro musical procura cursos de teatro musical, estão sabendo mais o que estão procurando, né? Porque antigamente nós não tínhamos muitos espetáculos de teatro musical no Brasil, eram pouquíssimos, hoje já está virando uma indústria mesmo. Há várias produtoras novas entrando no mercado, porque perceberam que é o show business mesmo, né? Então esses que vêm normalmente procurar hoje em dia, já vêm com maior conhecimento. Já assistiram na prova, e também com essa coisa de YouTube, todo mundo vê tudo no YouTube e tem. Da grande diferença dos alunos, eu acho que eles já vêm sabendo um pouco mais, superficialmente, mas sabendo um pouco mais sobre teatro musical. Então, eu acho que o mais bacana agora que a gente tem visto no mercado é que as pessoas estão se preparando mais. Essa é uma preocupação que as pessoas têm tido, isso é importante, porque o mercado está cada vez mais exigente, está cada vez maior, abrangendo mais pessoas, porém o mercado quer mais pessoas preparadas. Olha, uma coisa que eu acho que não é muito legal é a questão de que os novos alunos, eles não têm disciplina, no geral. Claro que disciplina é uma coisa que se aprende com o tempo, os bailarinos têm um pouco mais, mas quem vem de teatro, os que são mais atores, ator é um pouco mais tranquilo, é um pouco mais relaxado, e o teatro musical, ele é disciplinador. Você tem que respeitar as marcas, tem que respeitar o que a direção falou, respeitar a luz, o microfone, o som, a linha vocal, e tudo isso exige disciplina. E aí por conta disso eles acabam, como o teatro musical tem essa coisa do glamour, a sensação que eu tenho, que muitas vezes eles acabam, eles ficam levemente arrogantes, assim, ai não, porque eu estudo teatro musical. E não tem nada a ver com isso. É um estudo que continua, assim como todas as artes, que é um estudo para sempre, tem que continuar sempre estudando. Que todo mundo vem para ser o solista, né? Então todo mundo quer ser o solista. Então eu acho que assim, o que falta nas pessoas é saberem que vem para aprender, aprender. O ser, vir a ser um solista é uma consequência do seu estudo, né? Então tem gente que vem, ai depois que tem a adição de solista, ai não peguei, porque eu achava, a mesma pessoa não tinha perfil, não tinha voto, tinha nada. Mas é que ela queria ser, entendeu? E ai viu que de repente foi outra pessoa, e as vezes se desestimula, ao invés de, na hora que percebeu que não pegou, eu falo assim, o que que me faltou para eu não pegar o papel? As pessoas querem o estrelato. E a gente quando fazia, na minha época, fazia teatro, fazia dança, não estava procurando o estrelato, a gente era uma paixão por aquilo. A busca não era o solo, a busca era fazer aquilo que você realmente ama, né? Eu acho que as pessoas que vêm hoje para procurar aula, algumas têm essa noção da importância de estar fazendo aula sempre, ou de estar se atualizando sempre. E o que acontece é que, enquanto algumas têm essa noção bem legal, outras já não têm. E aí acha, por exemplo, vem aluno fazer aula uma semana antes da audição, nunca fez aula, faz uma aula só, e já acha que vai passar na audição de primeira, sem nunca ter tentado nada. Pode ser? Mas é um risco, né? Nunca se sabe, é mais difícil. Então eu acho que o mais importante é você estar sempre se atualizando, sempre melhorando, para que quando chegue uma audição, quando vier o momento da audição, que você já esteja pronto, ou pelo menos no meio do caminho, né? Para você não ser perdido de surpresa. Então, a gente fez muito teste, ainda mais de musical. A gente recebe muito não, muito mais não do que sim. E isso, quem não não, desmotiva de uma certa forma. As minhas dificuldades, acho que vão ser as críticas, né? Apesar que elas constroem um ator, uma atriz, mas elas me machucam muito, assim. É complicado. Acho que o mais perto deve ser isso. As dificuldades nesse meio é isso. Você está, beleza, você pegou um trabalho, você está lá, ficou um ano em cartaz, acabou esse trabalho, acabou. Você tem que correr atrás, então pode ser que você fique seis meses parado, pode ser que você fique um ano parado, aí você tem que correr atrás de alguma coisa, alguma coisa paralela, ou alguma coisa até no meio, porque senão não tem como pagar a conta, né? É um meio muito específico, né? O teatro musical, você faz teste, aí às vezes você tem uma bonita voz, mas você não passa porque o seu tipo não combina. Então a gente tenta explicar muito pra eles essa questão de que eles precisam estudar muito, né? Nesse meio, e que esse estudo seja sempre acoplado com aquilo que eles podem ser naqueles musicais, assim. Que eles criem, não criem expectativa de coisas que eles não podem ser, mas que a gente possa sempre direcionar um estudo, direcionar o trabalho, pra que isso depois não vire frustração. Se você estuda e batalha com isso, que naturalmente vai conseguir, que não é de uma hora pra outra. Eu acho que você tem sim que estudar, que você tem que se aperfeiçoar cada vez mais, fazer dança, fazer canto, fazer interpretação, o máximo que você puder. Mas eu acho que existe uma coisa que é o amor, o amor à arte. Se você não faz o amor, você é simplesmente um ator vazio dentro do palco. Eu acho que quando a gente tem uma mensagem pra passar, que a gente sente aquela mensagem, que a gente sente aquela música, aquela coreografia, aquilo que a gente tá interpretando pras pessoas, a gente consegue passar isso com amor e com firmeza. A partir do momento que você ama o que você faz, você vai atrás, você quer mais conhecimento. Então, o meu conselho é estudem, estudem, estudem. Pratiquem, pratiquem, pratiquem. Porque nada chega sem estudo e sem prática, em nenhuma profissão. Muito mesmo em teatro musical, o tipo de técnica, por exemplo, de canto, não pode parar de cantar porque a musculatura já fica fraca, é a mesma coisa como dança. Então, assim, tem que praticar sempre. Aí a pessoa vai, faz duas aulinhas de canto, acho que já aprendeu canto. Faz três aulinhas de dança, acho que já aprendeu. Não. São anos pra você ficar bom. As pessoas precisam investir naquilo que elas querem crescer. Então, se você quer investir em canto, você precisa melhorar o canto pra entrar no espetáculo, que é o seu sonho, se você ama fazer isso e quer fazer isso, você precisa investir, como qualquer coisa na vida. Então, às vezes, demanda um pouco, né, de consciência, de poder se poupar dinheiro, de se privar de algumas coisas pra fazer outras. Acho que muita gente acaba desistindo logo no começo, né, dessa área, por causa dos testes, né? Por exemplo, você vai pra um teste, você não é chamado nem pro teste, ou você não passa, e aí você vai uma, vai duas, vai três. Só que você precisa pagar suas contas, você precisa continuar se sustentando. E não pode ficar dependendo de uma audição, de um teste pra passar. E aí, o que você faz? Muita gente acaba desistindo, ou mudando de área completamente. Eu acho que falta mais escolas boas, escolas qualificadas, por exemplo, aqui é operária, é ótima, eu acho que falta, às vezes, algumas empresas apoiarem esses cursos. Tipo, aqui é um supercurso, tem grandes professores, tipo, eu tô aprendendo coisas aqui que eu não aprendi em 20 anos de teatro que eu faço. Uma coisa que eu gostaria muito é poder realmente me sustentar completamente só com teatro. Porque é uma carreira muito difícil, é muito instável. Então, a partir do momento que eu consegui me estruturar e estar estável com a carreira financeiramente, e também ter um sucesso da profissão ser reconhecida, eu acho que esse é o lugar onde eu quero chegar. Ah, musical no Abril, no Bradesco, na Broadway, se for pra ter uma meta mesmo, é isso, é fazer música, chegar a um grande musical. Um dia fazer um musical profissional e tô estudando pra isso e sou muito guerreira. Talvez um dia eu chegue lá e espero que sim. Ah, Broadway. Assim, ah, vai estudar muito ainda, tem muito o que crescer. Pois é, muitos vão à Broadway atrás de seus sonhos ou atrás de uma melhor formação em teatro musical. Você vai conhecer agora a realidade desses atores que deixaram uma carreira promissora aqui no Brasil pra começar do zero em outro país. Música Quando eu tinha seis anos de idade, eu tava sentada, deitada na sala da minha casa, assistindo Cats. E aí minha mãe veio e eu virei pra ela e falei, mãe, eu tenho que ir pra Nova York. Ela, o que é isso, menina? Eu falei, porque eu quero ser aquela gatinha ali, que era a gata branca. E aí ela olhou e falou, mas por isso tem que ir pra Nova York? Eu falei, porque é lá que eu vou aprender a fazer isso. Então já desde pequenininha eu tinha na minha cabeça que eu tinha que vir pra cá. Da onde eu tirei, só Jesus. Mas eu queria vir pra cá fazer de qualquer jeito, porque eu queria ser a gata branca. Muitos anos depois, ela conseguiu juntar o dinheiro suado. conseguiu juntar pra poder vir pra cá se jogar e ver o quanto era difícil. Mas a menininha dos seis anos conseguiu vir pra cá tentar realizar o sonho ou ver se era verdade tudo aquilo que eu tinha imaginado. E é porque sempre tive, desde que o teatro musical entrou na minha vida, eu tenho essa paixão por Broadway, por musicais da Broadway, por como eles fazem musical aqui. e eu sabia que... E pra mim, eu só vou conseguir entender exatamente como uma coisa funciona se eu for lá ver como ela funciona, de onde ela veio. Senão eu vou ficar sempre dando volta no que eu acho que é e na minha ideia da parada sem de fato saber como é que é isso. Na verdade, eu comecei a querer buscar mais musical depois que eu fiz os meus primeiros trabalhos. Eu vim pra Nova York em 2007 e foi quando eu me apaixonei por Nova York, né? Voltei pro Brasil foi quando eu fiz o City do Picapá Amarelo, desculpa, e o Hairspray. Só que sempre na cabeça que eu falei eu quero voltar pra Nova York porque eu quero aprender mais coisas. E aí eu falei eu quero voltar pra Nova York quero estudar mais buscar e ver o que vai acontecer. estudar aqui eu acho que seria é o ideal você estudar onde tudo nasceu tudo começou e onde os grandes mestres estão então eu acho que por isso Nova York Quando eu era pequena quando eu morava no Brasil eu sempre, sempre, sempre tava assistindo os filmes da Disney e daí eu sempre fazia show pra minha família pros amigos pra qualquer pessoa que passava eu falava posso fazer uma apresentação? daí quando a gente mudou pros Estados Unidos quando eu tinha sete eu pedi 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 pra minha mãe me levar numa escola de teatro daí lá eu comecei a fazer musicais com sete anos e aula de representação e todo tipo de teatro e agora eu tô e agora eu tô no último ano da faculdade na Pace University que fica aqui em Manhattan mesmo em New York City aqui pra você fazer teste pra você fazer teste tanto pra Broadway quanto pra National Tours ou pra teatro regional que tem aqui você tem que ir a diferença a diferença é aqui tem gente do mundo inteiro vai ter um monte de gente incrível do mundo inteiro fazendo teste com você você geralmente audiciona com 200 300 pessoas pro mesmo personagem então a gente acorda cedo 5 horas da manhã vai pra fila a minha experiência com as audições aqui tá sendo deliciosa porque é um clima diferente pelo fato de que tem muita audição o tempo todo pra tudo a gente tem que ter sempre em mente que aqui eles estão muito à frente porque eles já fazem eles nascem quando você vai fazer uma aula você vê uma menininha de sete anos te tombando absurdamente porque ela já faz desde os três eles nascem fazendo e com relação ao trabalho eu tô em Cohoes que é uma cidade perto de Albany e eu tô fazendo In The Heights eu tô fazendo a Camila no In The Heights na primeira produção regional que a gente chama primeira produção fora da Broadway do In The Heights eu fui uma que a gente chama de immediate replacement a pessoa que tava fazendo o meu personagem teve que sair pra um outro trabalho eu tive um dia pra aprender todas as falas o solo tudo mas é uma delícia é uma delícia eu me joguei de cabeça e eu tô adorando já deu pra sacar onde eu estou em Nova York e eu tô aqui pra seguir os passos de seis jovens atores brasileiros que tem o sonho de trabalhar na Broadway tem sido incrível a melhor coisa que eu poderia ter feito na minha vida você tá pronto? Oi, Té Dançando na Broadway aconteceu de uma maneira bem curiosa assim eu conheci eu conheço o Gabriel Malo há muito tempo né e o Gabriel foi o primeiro que teve contato com o Rafael Avarez aqui nos Estados Unidos e ele o Rafael apresentou a ideia pro Gabriel e o Gabriel indicou algumas pessoas que ele conhecia e o Rafael foi atrás de pessoas no Brasil que pudessem indicar mais pessoas e o meu nome foi um dos que apareceu na lista em comum dos dois lados quando a gente começou a fazer começou a cair uma ficha do que que era tipo todo mundo vai ver que eu faço que eu fico louca quando eu faço teste que às vezes eu travo e é isso vou dar minha carinha pra bater mesmo que é isso que a gente tá fazendo então o fato no programa de que a gente recebe as músicas e tem que aprender muito rápido e aprende a coreografia e tem que mostrar muito rápido e tem essa preocupação de querer fazer performance também porque a gente sabe que a gente tá sendo gravado e isso pra mim tá sendo a experiência mais incrível as dificuldades que eu tô tendo que enfrentar com certeza são assim com relação a coreografias aos passos porque a gente tá aprendendo coreografias originais da Broadway assim a gente sabe que a gente tá sendo julgado tanto pelo canto quanto pela dança a gente não tá só fazendo uma audição mas a gente tá gravando a nossa imagem então é assim é uma loucura na minha cabeça pensar que é tanta informação e tão pouco tempo pra executar e daí por causa do pouco tempo pra aprender tantas coreografias eu não conseguia colocar toda a minha energia enquanto eu tava dançando porque meu cérebro ainda tava tentando lembrar o que eu tinha aprendido no dia anterior vocês são todos profissionais ou tão querendo ser profissionais e a gente quer trabalhar né todos nós que somos atores queremos trabalhar e pra trabalhar no Brasil a gente tem que ajudar o mercado eles falam pra gente se você tem qualquer outra coisa que você gosta de fazer que você se sente pleno fazendo ao invés do teatro faça isso e realmente é um conselho muito duro mesmo mas é verdade então pra quem tá começando agora é força força coragem que é muito difícil mas vale a pena porque quando você tá no palco e você recebe o aplauso ou você só recebe um olhar de alguém que tá na plateia e tá ali junto com você já paga todo o sacrifício que a gente faz então eu só queria deixar um convite pra todo mundo que tá assistindo a TV Guia do Ator não percam Dançando na Broadway todas as sextas-feiras às nove e meia da noite no Multishow pra você que tá em casa que não tem nada pra fazer numa sexta-feira às nove e meia da noite ou que tem que quer ir pra uma balada mas vai preferir ficar em casa e assistir Dançando na Broadway porque tá incrível a gente tá cada semana trazendo mais desafios e mais expectativas daqui pra frente um beijo pra todo mundo não percam é, a carreira de ator pode ser ainda mais difícil do que as convencionais pela instabilidade que é geralmente agregada a essa profissão por isso é preciso muita força de vontade e muito trabalho procure escolas ou grupos de teatro pra que você possa começar a ter a vivência da rotina de um ator e pra quem quer fazer teatro musical em São Paulo ou no Rio de Janeiro existem várias escolas incluindo as que mostramos hoje aqui no programa pra maiores informações acesse o site guiadoator.com.br e até o próximo programa e até o próximo programa